Ai, ai, os meus clientes não chegam, e agora, o que que eu faço? Hum, já sei, Maria Clara, Maria Clara! Me chamou madrinha, pra quê? Chamei sim, e ótimo que você chegou, porque eu estou precisando de uma cliente! Cliente? Mas cliente pra quê? Mas espera, cliente de quê? Aqui estão os procedimentos, pode escolher qual vamos começar! Procedimentos? É que agora eu tenho que fazer exercício físico, agora eu não posso! Não, 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 ó, temos spa do rosto, cortes de cabelo, maquiagem, esmaltes... Mas é que... Vamos começar pelo spa do rosto, pode deitar! Eu até gosto de spa, mas eu não estou confiando muito nesse salão! Primeiro isso aqui, espera só um minutinho, que eu vou preparar o nosso creme hidratante! Que delícia! Pode ficar tranquila, que esse creme hidratante aqui é o melhor da cidade! Para finalizar, os pepinos! Prontinho, agora é só esperar a Gi que eu já volto! Madrinha, madrinha, cadê você, madrinha? Madrinha, tá ardendo! Socorro, socorro, socorro! Cheguei, 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 Maria Clara, não se preocupe, está tudo sob controle! Ufa, tudo certo, Maria Clara, mas vamos deixar esse spa de lado, né? E vamos trabalhar o seu cabelo! Cabelo? Tá bom! Seu cabelo está precisando de... Uma corzinha! Cor? Deixa comigo, que eu vou dar um jeito nisso! Prontinho! Hum, combinou direitinho com você! Ai, eu não tô chegando com nada! Aqui, ó! Ah! Não gostei, não gostei! Não gostou? Ah, mas eu tenho uma segunda opção! Olha só que linda! Combinou direitinho com a sua roupa! Você vai amar! Que calor! Aqui, ó! Ah, é que... É melhor a gente testar a próxima! Ah, tá bom! Esta sim, eu tenho certeza que você vai amar! Aqui! Ó! Não, cabelo com cores, não! Definitivamente não dá certo pra mim! Eu prefiro o meu cabelinho! Poxa vida! Já sei! Hora de fazer as unhas! Tá precisando, hein? Unhas! Eu até gosto de arrumar as minhas unhas! Só que... Nada até agora deu certo! E eu desconfio que as unhas também não! Hum, essas unhas ficaram perfeitas! Ai, eu vou descansar um pouquinho com a polícia! Prontinho! Ficaram maravilhosas! Ai, meu Deus! As minhas unhas estão muito, muito estranhas! Eu não gostei! Não quero! Oh, não! Ufa! Ufa! Ai, pronto! Ah, Maria Clara, estava tão lindas! Você não gostou? É que unhas muito grandes não fazem o meu estilo! Então vamos para a massagem! Massagem? Agora você falou meu nome! Mas a massagem não tem como errar, né? Pronto! Vamos fazer aquela massagem agora! Até que enfim, ela se estourou! O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu! Eu só escutei um... Bum! Estourou tudo! Ai, meu Deus! Acho que não deu muito certo! Eu preciso fazer uma maquiagem em você para consertar isso! Não, não, não! Espera! Deixa que eu faço em você! Ótima ideia! Capricha, hein? Pode ficar tranquila! Eu vou caprichar! Vamos colocar um pouquinho de brilho! Só para ficar bem bonito! Prontinho! Está linda! Uau! Uau, Maria! Eu amei! Posso abrir o salão e chope com você? Claro que pode! O nosso dia foi tão divertido! Foi mesmo! Teve alguns contratempos, mas a gente se divertiu muito! João Pedro organiza um salão de beleza e ajuda sua amiga Maria Clara! Uau! Uhul! 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 Uau! Uhul! Muito bem, Maracai! Uhul! Muito bem! Uhul! Uau! A Maracai já ganhou! Uhul! 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 Um maracai! Você machucou? Não! Não! Então por que você está chorando? É porque o meu patins quebrou E eu não vou mais conseguir participar da competição Não só, eu vou te ajudar Mas como? Tem ideia É melhor aí que eu já volto Ah, meu Deus, eu já preciso ajudar a manhã a cara Só tem moeda Como eu vou comprar um patins para ela Eu vou construir um salão de beleza E tá tudo pronto Oi, João Pedro Oi, que bem-vindo ao meu salão Muito obrigada, João Pedro Eu queria dar uma cortadinha no meu cabelo Você consegue? Sim Pode tentar comigo Pode tentar Tá bom Parece que vou ir para o trabalho Prontinho Nossa, João Pedro Próximo Oi, João Pedro Oi, madrinha Bem-vindo ao meu salão Ai, muito obrigada Eu estou muito animada para fazer uma escova no meu cabelo Você pode me atender? Claro, sente aqui Ai, João Pedro Eu quero fazer uma escova bem bonita, tá bom? Tá bom Pode tentar comigo Opa O que aconteceu? Foi nada, não Bom, madrinha Eu gosto de fazer um acessório Nossa, João Pedro Eu adorei Eu quero aquele acessório ali Esse é muito bonito Eu adorei, João Pedro Quanto foi? Foi cem reais Hum, cem reais Aqui está Muito obrigada De nada Sim, eu vou de sempre Tchau, João Pedro Tchau, madrinha Só vou dar mais um pouquinho Pode morrer Pode morrer Pode morrer Oi, João Pedro Oi, vovô Pode tentar? João Pedro Vovô está cheio de ruga Você pode dar um jeito? É claro Vovô Pode tentar comigo Eu sei que você vai dar um jeito João Pedro Tá tudo certo aí, tá? Sim, vovô Você vai aparecer em casa Ai Um gato, João Pedro Ai Eu estou animado, hein? Vê, vovô, por favor Tá, sim, João Pedro Claro Prontinho, João Pedro Agora é só colocar Ai Prontinho, vovô Agora eu tenho que pegar quatro horas Quatro horas, João Pedro Com esse negócio frio aqui Sim, vovô Vai fazer cancá Ah, tá pronto Vovô, agora já tá pronto Prontinho Essa máscara Muito bem, vovô Você ficou lindo Nossa, João Pedro Eu adorei, viu? Minha pele ficou macia Yaku Quanto foi? Cem reais Aqui está, João Pedro Cem reais Muito obrigado, viu? Com a nada Agora eu vou dar o dinheiro Olha, João Pedro E aquele patins ali? Não é pior que é, vovô A máscara caiu e quebrou com a patins Agora ela precisa de um novo Para participar com a viola Então eu tô brincando de salão Para ganhar dinheiro Para 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 comprar um patins Para ela João Pedro, você é um ótimo amigo Por isso, vovô vai te dar mais 200 reais Epa, vou brincar João, vou te sair Por nada, João Pedro Tchau Tchau, vovô Eu vou comprar um patins Olha aí, meus patins De velho Um par de patins Novinhos Muito obrigada, João Pedro Você é um ótimo amigo Agora sim Eu vou poder participar Da conversão Beijo, beijo Tchau, tchau